Muito rapidamente, senhor presidente, é justíssima a proposta que acabamos de aprovar, dando o título pós-morte de grande benemérito do estado do Rio de Janeiro ao político, porque foi vereador, secretário, deputado, presidente de partido do PV e também companheiro de batalhas do deputado Carlos Mink, o nosso Alfredo Sirquiz. Então, queria deixar só consignado o nosso louvor a esse que, ao longo da sua vida, primou, pelo menos, por dois grandes princípios, a defesa do Estado Democrático de Direito e a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado, senhor presidente. Para declarar, presidente.